Bom gente, tapete estampado está super em alta, mas como encontrar o equilíbrio para fazer a composição? Esse é o nosso tema hoje aqui na Amazote Prime e quem vai falar para a gente é a arquiteta Leila Clima. Leila, como que a gente encontra esse equilíbrio quando a gente usa tapete estampado? Então, Erika, como pode se perceber aqui, o tapete é o ponto alto desse ambiente. Para não ficar muito carregado ou correr o risco da pessoa enjoar fácil, a dica é usar outros mobiliários sempre minimalistas, com pouca informação. Ao exemplo do sofá, que é que a gente tem só uma microtextura de linho e o restante tudo neutro, tons lisos. Aí eu brinquei, nesse caso, com estampas com a mesma paleta de cores que o sofá, para ficar um ambiente mais descontraído e não tão sério como os ambientes preto e branco. Certo. E aí também tem a parte do jantar, que aquela mesa maravilhosa também deu toda uma vida, né? Sim, essa mesa é um dos pontos principais desse ambiente. Ela é toda espelhada, tanto o pé quanto o tampo e essas cadeiras em madeira e couro, super tendência ao couro na decoração. E aí você fez uma conexão com a mesa do centro e aquele bar lateral, também seguindo essa ideia do espelho, né? Sim, essas três peças são com esse espelho bronze, tanto a mesa de centro, quanto a mesa de jantar e o bar, todo no espelho bronze, que é um luxo. Legal. E aí para fazer também, eu falo assim, um ponto de humanização, você também colocou alguns verdes, né? Sim, o verde foi para trazer assim, mais, para dar mais vida mesmo ao ambiente e fugir também de um ambiente tão frio. Aí nessa estante de nichos a gente usou bastante verde em cima da mesinha e aquele vase de orquídeas, que também é outro ponto que, principal da decoração desse ambiente. É, esses pontos eles trazem essa vida, essa leveza, né? Para o ambiente, assim como as madeiras, né? Como você falou também que traz esse aconchego, né? Sim, tudo foi pensado para que o ambiente fosse de base preta e branca, mas que ele, ao mesmo tempo, assim, tivesse todo esse aconchego, essa vida de outros materiais que remetem ao natural e não só a frieza do preto e branco. Legal. Então, a dica para quem quer apostar no tapete estampado, que está super em alta, em peças minimalistas e se quer misturar estampas, sempre procurando a mesma paleta de cores, é isso? Sim, Erika. Então, para você que está pensando em apostar num tapete estampado, anota aí essas dicas. E eu faço convite também para você vir conhecer de pertinho Mazote Prime, que está presente na Avenida Brasil, próximo ao Terminal Leste. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri